Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da estrada, da Toro, do Mobi, que garantem pódio 100% da Fiat nas vendas de abril. E a gente vai falar tudo sobre, no caso, as vendas de abril, que ainda não finalizaram, né? Esse vídeo tá saindo dia 30. Pode mudar alguma coisinha? Pode e a gente vai comentar tudo nesse vídeo, tá? Mas quando eu vi essa matéria falando do trio da Fiat no top 3, eu fiquei tipo, caraca, que novidade, né? Eu acho que nunca aconteceu isso, pelo menos nos últimos dois anos, nunca aconteceu de uma única marca estar nessa lista aí. E a gente vai falar tudo sobre isso, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. E lembrando que eu tô pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos lá falar de tudo aqui para vocês. Ainda com produção paralisada, o Chevrolet Onix cai para a sexta posição. Lembrando que essa decaída do Onix se dá por causa disso, né? A produção tá paralisada logo, né? Tá vendendo pouco, pelo menos menos do que é esperado. Restando apenas mais dois e, no caso, um dia útil para a contabilização, a Fiat vive um momento histórico no Brasil. Na semana que comemora uma inédita liderança de vendas na América do Sul no primeiro trimestre, com mais de 120 mil unidades e 14% de participação, a marca italiana tem três modelos no ranking de emplacamentos de acordos com números da Fenebrasv, atualizados, no caso, no dia 28 do quadro. Beleza? A Estrada vendem 11.370, isso aí é garantido que ela vai ser a primeira, né? Não tem nem discussão. Ela tá quase o dobro, né? Da segunda colocada, então vendendo muito bem. Temos a Toro vendendo 6.226, já estavam à frente na primeira quinzena, tá? Esses dois carros aí já estavam na frente desde a primeira quinzena, provavelmente não vai mudar nada, tá? Em relação ao fechamento de abril, né? Mas a surpresa é que a terceira posição do MOB, que vendeu 6.087, tá? A sexta, até o dia 27, então ele subiu basicamente da sexta colocação à terceira, tá? De um dia para o outro, porque vendeu muito, né? Mas nada está definido, tá? Já que a Hyundai, o HB20 tem 6.061 unidades, então algo muito parecido, e tá praticamente colado. Aí o MOB, vamos ver na briga aí quem acaba levando, né? Prova eu no início do próximo mês, pode deixar que eu vou fazer um vídeo definitivo sobre isso. O ótimo desempenho do grupo da Stellantis segue com a quinta posição do Jeep Renegade, vendendo 5.822 unidades, que é o líder, no caso, entre os SUVs. E com o décimo lugar, temos o Jeep Compass, que vendeu 4.716, na linha 2022, lançado oficialmente, né? Nessa semana, então basicamente, ainda era o Jeep Compass 2021, tende a aumentar ainda mais as vendas, né? Com o lançamento agora do Jeep Compass 2022, né? Então, vamos ficar no aguardo, próximo mês, É muito interessante, porque vamos ter o Toyota, né? A Toyota, o Corolla Cross, disputando de frente aí com o Compass, pra ver quanto vai vender, né? E daí, também, próximos meses aí, vamos ter o Taos. Então, esse segmento do Compass vai ficar bem movimentado. Sentido falta de algum modelo, né? Aí fica a pergunta. Com produção reduzida e também impactada por falta de insumos, O Chevrolet Onix, que vendeu 5.784, caiu para a sexta posição e já vê a perigosa aproximação do Volkswagen Gol, né? Que vendeu 5.623, então pode até acontecer que o Onix perca até mais posição até o fechamento desse mês, né? E na disputa pela vice-liderança entre os SUVs, temos o Hyundai Creta, vendendo 4.983, já está levando o melhor em cima do Chevrolet Tracker, que vendeu 4.756, tá bom? E o 100 anos mais bem posicionado na lista é o Chevrolet Onix, que vendendo 4.466, aparece apenas na décima primeira colocação, atrás do Compass, com 4.150 emplacados, né? No caso. E no caso, a Chevrolet Onix vendeu 4.466, perdão, tá? Me confundi aqui. 4.650 emplacados foi o Fiat Argo, que vai precisar de um grande reforço nos últimos dias para voltar ao top 10, tá? E no primeiro semestre e primeiro mês completo de sua presença, o Corolla Cross nas concessionárias da Toyota Corolla é o 18º, tá? Com menos de 3.000 unidades, vendendo 2.294, ok? Vamos falar da tabela aqui para vocês, para deixar de ter dúvida, tá? Eu não vou me apegar às unidades vendidas, vou pegar somente as posições para o vídeo não ficar tão grande, tá bom? E monótono. Então, temos aí a Fiat Strada na primeira colocação, Fiat Toro na segunda e na terceira posição para fechar o top, o pódio, né? O Fiat Mobi. Já o Hyundai HB20 está na quarta posição, bem coladinho ao Mobi. Temos o Jeep Renegade fechando o top 5. Temos o Chevrolet Onix na sexta posição, Volkswagen Gol na sétima, temos o Hyundai Creta na oitava, e na nona posição temos o Chevrolet Tracker. E para fechar o top 10, temos aí o Jeep Compass. Na décima primeira posição, como já dito, está o Onix Plus. No décimo segundo temos o Fiat Argo. Temos na décima terceira o T-Cross, né? Que caiu bastante em relação a vendas do mês passado. Temos um carro que começou a decair bastante, que é o Kwid, né? Não está vendendo tão legal quanto estava vendendo antes na décima quarta posição. Temos o Kicks, Nissan Kicks, na décima quinta posição. Toyota Hilux na décima sexta, liderando as picapes médias. Temos o Volkswagen Nivus, ok? Na décima sétima, sendo o terceiro carro mais vendido da Volkswagen, né? Nesse mês. Temos o Toyota Corolla na décima oitava posição, né? Temos o Honda WR-V na décima nona, Volkswagen Polo na vigésima, Renault Duster na vigésima primeira. Aí vem uma sequência aí de carro das Volkswagen, tá? Temos o Virtus na vigésima segunda, o Voyage na vigésima terceira, na vigésima quarta o Volkswagen Saveiro, né? E para fechar o top 25 aqui do vídeo, temos o Chevrolet S10, ok? Então, é isso. No caso, o Corolla Cross, né? Nem aparece aqui, só aparece realmente o Corolla. Eu quero saber muito, eu vou até pesquisar depois desse vídeo para trazer, quando eu for trazer a tabela realmente para vocês, o quanto o Corolla Cross vendeu como curiosidade, tá? O 208 também. Carros que eu tenho curiosidade, né? Eu vou trazer para vocês. Então, galera, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a carro e moto, deixa seu like e se inscreva no canal, tá? É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o fim desse primeiro semestre de 2021. Então, estaria nos ajudando imensamente deixando seu like e se inscrevendo, tá? Muito obrigado, galera, por tudo. Valeu, falou e até... Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho